Fala galera, eu tô aqui hoje pra dar um recadinho bem rapidinho pra vocês antes de começar o videozinho, então espera aí, escuta elezinha, tá bom? É o seguinte, eu finalmente abri minha caixa postal depois de muito tempo, depois de muitos pedidos e eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Meu, eu fiquei muito feliz que muita gente tava pedindo, que queria me mandar algum presentinho, queria me mandar cartinhas e eu fiquei muito feliz com isso de verdade. Então eu finalmente abri pra vocês a minha caixa postal e gente, o link, o link não né, tá tudo aqui na descrição qual é a caixa postal, endereço, etc. Então mano, eu aguardo, tá bom? Cartinhas de vocês, presentes, mano, o que vocês quiserem me mandar, tá ligado? Só não me mande bomba ou um cachorro, que não daria certo. Mas tirando isso, tô na espera, vou fazer vídeos abrindo e eu tenho certeza que quem mandar vai também receber uma surpresinha. Assim como vocês me mandarem, eu quero mandar algo pra vocês também, então eu vou tentar tá retribuindo algumas coisas. Então vamos ver se vai rolar, beleza, clã? Então não esquece, tá aqui na descrição, tá tudo bonitinho aí pra vocês. Então é isso, meus lindos, foi só um aviso, muito obrigada por vocês pedirem, então, por esse carinho também. Elisinha ficou muito feliz de verdade, tá bom? Então gente, o recadinho foi esse, tá inteira rapidinho, tá bom? Então um beijinho pra vocês e bora pro vídeo, espero que vocês curtem. Fui! Moça, que é isso? Ah, eu tô jogando que é uma batata, velho, e vou ter que começar de novo pra ser bonito. Nossa gente, já começa, já começa a uns HS bonito aí, que importa, tudo bom? O Moça entrou aqui na minha sala, levou no escopo, a gente não precisa nem de mira, tá ligado? Aqui é só aqui, ó, cachau. Mira pra quê, entendeu? Olha, gente, tá vendo? Mira pra quê? Só precisa dar uma carregadinha aqui, suar, pronto, carregou. Pega, tá vendo? Mira pra quê? A gente não precisa de mira, me dá uma sniper sem mira por fazer, por favor. Serial killer, a gente tá matando todo mundo, isso aí, só vai. Só aparece e morreu. Dei a chance pra você. Só me matou porque eu deixei, entendeu? Aqui é assim, se matou é porque eu deixei, quer ver? Ó, ó, deixei, entendeu? Escutei ele vindo nas minhas costas e falei, não, mas eu vou matar, entendeu? Vou deixar. Vou deixar ele, enfim, tudo bom. Claro, pra você que não conhece os dois, sai esse primeiro link na descrição. Vai levar você direto pro download do jogo. Então eu só queria essa continha, se quiser adicionar elezinho aqui pra jogar com vocês. Fiquei à vontade, meu nick é Elisa Gamer, assim como nos outros jogos. Então é bem facinho, adiciona aí e é nóis, tá bom? Só vamos, só vamos matando todo mundo. Eu vou levar um tiro no dedão, no pé, agora eu morro. Opa, tudo bom. Ui! Ah, o ruim desse mapa é que tem muitas portas, é um mapa pequeno. Então toda hora vai aparecer alguém atrás, na frente. Mas tudo bem, eu tô muito snipera. Eu... Uh! Moça, atrás de você... Gente, qual é a pira? Qual é a pira? Gente, qual é a pira de usar faca no modo sniper? Eu nunca vou entender. Porque assim, você tem um modo sniper e o cara vai ficar indo de faca atrás de você, achando lindo, tá ligado? Vai matar e ainda vai falar, caraca, te mandei na faca, seu ruim. Isso é muito errado, muito errado. Mas tudo bem, segue o baile, close. Segue a vida. Se vocês continuarem pegando costas, eu vou ficar bolada. Eu vou... Vou dar rage. Eu vou pistolar, vou ficar pistola. Boa, peguei só no HS aqui. Eu ainda tenho que pegar jeito de jogar com essa sniper. É muito diferente jogar sniper no Zula. O jogo é super rápido. O jogo é muito rápido e, tipo... É mais difícil. Não sei. Não que seja mais difícil. É que eu ainda não sou acostumada, né? Então, acabou. Acabou. É louco, tio. Tudo bom. Agora, então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like. Se não for inscrito, se inscreve-se no canal. O nosso querido YouTube não tá mandando notificação pra todo mundo. Então, ativa o seu sininho, deixa o seu like. E é nóis, gente. Um beijinho e até mais. Free! Um beijinho e até mais. 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 Obrigado.